Fala rapaziada, uns carrinhos bons pra trabalhar, categoria T de trabalho, categoria de carros para trabalhar. Tá aí pessoal, tem uns carrinhos, assim na minha opinião, bons pra trabalho, claro! Vamos lá, o que a gente tem aqui, o que a gente tem papai? Vamos lá, Oroch, Oroch é utilitário, correto? Então tem aí nesse vídeo pra você, o que que tem mais, o que que tem mais? Vamos lá, vamos lá, S10 4x4, tornado, raridade, hein? Quase não se vê tornado, ó leilão, 4x4 papai, então vamos lá, Volvo, Volvo FH, opa, aí é top hein cara, olha lá. Fiorino também tem cara, também tem aquele caminhãozinho, é o Costeleito, é isso mesmo né, o 30, 330 cara, é 8x2, olha só cara, 2022, preço bacana também. E tem um Mercedão, aquele 13, 13, basculante, quem tá precisando do basculante? Veja por quanto que ele saiu. Ele é, ano 78, é raridade, 78, mais um aqui, tem uma F1000, ó essa outra raridade, hein? Ó, 96, ano 96, 97, tá? E também, e também tem outra aqui, uma Mercedes, né, um caminhão Mercedes L318, aquele 318, beleza, 2009, 9, então, olha aí uns carrinhos para trabalhar, né, que eu trouxe pra vocês. Espero que gostem, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Cara, e sua opinião sobre o vídeo é muito importante para nós, ok? Vamos para o lote número 130, nós temos um Renault Oroque, era em 2015, mudou em 2016, 42.300, e quanto mais eu tenho 42.300, 43.800, 42.800, e quanto mais eu tenho 42.800, 42.800, tem agora 43.300, 43.300, e quanto mais eu tenho 43.300, tenho 43.800, 43.800, 43.800, 43.800, 43.800, uma. 43.800, eu tenho agora 44.300, 44.300, e quanto mais eu tenho 44.300, 44.800, 44.800, senhores, eu vou vender, 44.800, uma, 44.800, 45.300, 45.300, 45.800, 45.800, 45.800, 45.800, uma, 46.300, 46.300, 46.300, 46.800, 46.800, 46.800, uma, 46.800, duas, 46.800, senhores, alguém mais, 46.800, sua oferta, obrigado. Ano 2010, modelo 2011, 47.700, 47.700, e quanto mais eu tenho 47.700, 47.700, 47.700, senhores, eu tenho GMS 10, Ano 2010, modelo 2011, 47.700, senhores, eu tenho, ainda preciso abrir um pouquinho mais, eu vou pegar oferta condicional, alguém mais tem interesse? Última oportunidade, pegando oferta condicional de 47.700, GMS 10, tornado 4x4, ano 2010, modelo 2011, 47.700 condicional, senhores, alguém mais tem interesse? Pode encerrar, pegando oferta condicional de 47.700. Passamos ao lote de 243, temos um caminhão, é um Volvo, um VM, 338x2, 2021, modelo 2022, é por dois, 2021, modelo 2022, eu tenho uma oferta para 315.000, e preciso de pouca coisa a mais para liberar para a venda? 315.000 reais oferta, mas eu preciso de pouca coisa a mais para poder vender. Alguém mais tem interesse no lote? 243, 315.000 reais, eu tenho alguma oferta, vou pegar um lance condicional. Alguém mais? 315.000 reais, condicional. 445, Fiat Fiorino, Hardworking, Furgão, 19,20, 2019, 2020, eu tenho 42.200, 42.200 eu tenho como lance, e preciso de pouca coisa a mais para liberar para a venda. 42.200 eu tenho como oferta, vou pegar um lance condicional. Alguém mais? Tem interesse em fazer uma oferta superior a 42.200? 42.700, 43.200, 43.200 pelo Fiat Fiorino, lote 245, eu tenho 43.700, 43.700. Alguém mais? 44.700, 44.700 eu tenho como oferta, e preciso de mais um lance apenas para poder vender essa Fiorino. Tenho confirmado 45.200 e já posso vender? 45.200, alguém mais? 45.200 pela Fiorino, uma. 45.200, duas, 45.200. Vendido. Na sequência temos o lote 246, Volkswagen, 30, 330, 2021, modelo 2022. 5.000 reais, eu tenho como oferta, 375.000? 380.000, 380.000, 380.000 reais nesse Vox, lote 246, eu tenho 380.000? 380.000, 380.000? 380.000 reais eu tenho como oferta, e preciso ainda mais para poder vender. 380.000, tenho como lance, vou pegar uma oferta condicional. Alguém mais? Alguém mais tem interesse em fazer um lance superior a 380.000, 385.000? 380.000, agora pelo lote 246, eu tenho 385.000? 380.000 reais nesse 30, 330, lote 246. Alguém mais tem interesse nesse caminhão? 380.000 reais. Vou pegar uma oferta condicional. Passamos agora os bens da Cressol Valeu Europeu, lote 250, temos um Mercedes-Benz, um L13 basculante. Eu tenho nesse L13 basculante, 46, 46.000, 46.000 reais, no lote 250 eu tenho 46.500, e estou liberado para venda. 46.500, alguém mais? 46.500, 47, 47.000, 47.000 reais. 1, 47.500, 47.500, do caminhão. 1, 47.500, 2, 48.000, online. Pode ser 48.500, 48.500, 48.500 pelo Mercedes-Benz, lote 250. 1, 48.500, 1, 48.500, 2, passamos agora os bens da Cressol União dos Vales, lote 252. Temos um Ford F1000, HSD XL 96, modelo 97. Tem uma oferta para 42.000, 42.000, tem algum lance? 43.000, 43.000, 43.000, 43.000, 43.000, 43.000, 43.000, 43.000, 43.000, eu tenho no F1000, mas preciso evoluir mais. 44.000, 44.000, 44.000, 43.000, 44.000, 44.000, 44.000, eu tenho como oferta, mas preciso evoluir ainda mais para poder vender. Algum lance superior a 44.000, na Cefimil? Alguém tem interesse? 44.000, 44.000, eu chamozinho aberto. Lote número 270, nós temos uma Mercedes-Benz L318, era em 2009, modelo 2009, última oportunidade, senhores, eu vou pegar uma oferta condicional de 39.000, Mercedes-Benz L318, era em 2009, modelo 2000, eu tenho 90, 90, 90, 90, 91, 91 mil, e quanto mais eu tenho? 91 mil, 91 mil, 91 mil, e quanto mais eu tenho? 91 mil, 91 mil, senhores, eu tenho, Mercedes-Benz L318, era em 2009, modelo 2009, 91 mil, senhores, eu tenho, ainda preciso evoluir um pouco mais, 91 mil, vou pegar uma oferta condicional, senhores, alguém mais tem interesse? Última oportunidade, 91 mil condicional, senhores, alguém mais tem interesse? Pode encerrar, pegando oferta condicional de 91 mil.